Olha, cara Eu fui chamada nessa fábrica de brinquedos Porque eu sou segurança Daí eles chamaram Chamaram eu pra vir pra cá E esse bicho aqui, cara? Olha o tamanho dele Ai, meu Deus Ele é bem fofinho Eu vou embora Ai, ai, deixa eu ir embora É, 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 é Gita, tucunei Ai, 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 ai. Ai, que lugar com tu. Que lindo. Ai, que que hizo? verdad. E ai, 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 ai. Pá! 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 Sai daí! Tô vendo! Sai daí! Pá! Tomava! Pá! 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 É só ir por cima seu burro Obrigado por me falar Obrigado por me falar Por falar Obrigado por assistir Agora você vai ter o segurança daqui Porque a outra segurança morreu Entendeu? Entendi Que barulho foi esse? É um brinquedo aí Sério? Ele é grande? É Ele tem dentes afiados? Tem, eu acho Não, não tem dentes afiados não Ele é bem Ele é bem Ele é bem azul Ele gosta de matar pessoas Triste com o pedro aqui Ah, eu vou estar aqui Por que? Por que ele saiu correndo? Ai 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 Tá voando um pedaço Ai 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 Ah! Ah! Uff! Tompa! Ah! 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 Consegui te prender? Como é o clone? Pfff! 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 Agora ele tá aqui, ó! Aí, ó! Aí, ó! Eu vou embora! Agora! Pfff! 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 Obrigado.